Oi gente, hoje eu vim responder uma tag, na verdade eu vim responder 50 perguntas em 5 minutos a ideia desse vídeo é responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, não ficar enrolando muito porque senão o vídeo fica com 1 hora e a intenção é que ele fique com mais ou menos uns 8 minutos porque tem a introdução e o finalzinho, mas que as respostas, aliás, que as perguntas sejam respondidas em 5 minutos ou menos, então vamos começar? Eu odeio ser alta, eu queria ser um pouquinho mais baixa, uns 10 centímetros a menos estava suficiente pra mim 62,5, 63 Eu iria pra Índia porque eu tenho um sonho de conhecer o Taj Mahal, eu acho ele lindo, eu queria tirar mil fotos ali na frente fazer look do dia, fazer vlog Eu não lembro qual foi a última vez que eu chorei, mas não lembro, provavelmente em filme ou seriado Nada Eu não vou morrer sem fazer uma coisa muito louca que eu tenho medo, por exemplo, pular de paraquedas ou fazer mergulho em mar aberto, eu morro de medo de me afogar Então eu acho que eu não quero morrer Morro de medo de me afogar é ótimo, mas eu não quero morrer sem fazer essas coisas Uma hora e meia, mais ou menos Eu tava aqui na sala mesmo, eu tava gravando um outro vídeo antes desse Qualquer coisa frita, eu amo fritura, eu amo polenta, frita, coxinha, bolinha de queijo, tudo que engorda Ah, buchada, essas coisas esquisitas, sabe? Tipo, intestino de boi, esses negócios, assim, eu não como não, acho feio Pode até ser muito gostoso, mas eu nunca provei, porque eu tenho um pouco de preconceito Break Free da Ariana Grande, eu estou viciada nessa música, eu escuto todos os dias A chave de casa Não deixem que seus medos decidam por você Inclusive é a frase desse quadrinho aqui E eu quero muito tatuar essa frase em algum lugar Ou aqui, ou aqui na costelinha, em algum lugar do corpo Cara, faz tanto tempo que eu nem lembro Não faço ideia mesmo Foi da minha prima, porque hoje é aniversário do Todd E ela tava mandando parabéns pra ele pelo meu WhatsApp A última vez que eu me estressei Bom, provavelmente deve ter sido com o Fê Porque eu arrumo a casa e ele faz bagunça Então provavelmente deve ter sido esse o motivo também Mas eu não lembro exatamente da situação Mas eu acho que foi por aí Eu devo ter arrumado alguma coisa, ele deve ter deixado alguma coisa jogada E a gente deve ter discutido Vamos lá, vamos lá Aqui, minha self Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Eu sou muito cantora, gente O que é feio, mas eu acho bonito? Na verdade eu não entendi muito essa pergunta Porque se eu acho bonito, como é que eu vou achar feio ao mesmo tempo? Eu não sei responder essa pergunta Pula, pula Vamos abrir o meu Instagram Minha última foto foi Ai, foi de comida Tudo bem, era uma saladinha, olha Uma saladinha light A minha mãe não é de falar frases assim Tipo, frases de mãe Mas tem uma coisa que ela sempre fala Aliás, acho que todas as mães falam Que é tipo assim Mãe, posso dormir na casa da minha amiga? Não, não pode Mas todo mundo vai Você não é todo mundo Com fome Perfeccionista Eu quero Eu quero Eu quero comer Eu tô com fome mesmo É hora do almoço Eu não almocei ainda Rir das piores piadas Quando eu morrer Eu espero Que seja depois da minha mãe Pra que ela não sofra muito Deixa que eu sofro Quando ela morrer Eu não quero que ela sofra O livro que eu tô lendo agora A Casa das Orquídeas Tá bem no comecinho Porque eu não tô conseguindo ler Mas esse livro tá bem legal Jumande Eu amo Jumande Toda vez que passa na televisão Eu paro tudo pra assistir Voltar a usar aparelho nos dentes Ah, eu não queria ser uma formiga Porque elas morrem As pessoas pisam nelas E elas também são cruéis Porque uma vez o Todd Sentou na grama assim E as formigas picaram a barriga dele Então acho que eu não queria ser uma formiga não Vestido Brigadeiro Deixem que os outros sejam felizes Rica Dinheiro É muito sem criatividade Eu deixaria minha barba crescer Porque ficar depilando é muito chato Então quando você é homem Você não precisa fazer essas coisas Então eu não tiraria nem a barba Eu queria muito conhecer a Mila Qunis Eu achando incrível Eu acho ela demais Muito divertida Amarga Fiz maratona de Gossip Girl Estou na terceira temporada Assistindo seriados Não tirem print disso Não tirem print disso Eu não tenho lema Mas eu gosto muito da frase do quadrinho Que é Não deixem os seus medos decidirem por você Acho demais Morro de medo de lugar fundo Que não dá pra colocar o pé Tipo mar Piscina Sabe Que você não consegue encostar o pé no chão E também tenho medo de altura Só que eu não tenho medo de montanha russa Porque a montanha russa normalmente Você começa embaixo E aí você sobe Eu tenho medo de tipo subir e ficar lá Sabe E aí ficar olhando pra baixo Isso eu tenho medo Para estar em Paris Agora tomando um café Gostosinho na rua Sentada nas cadeirinhas Eu acho que eu sou perfeccionista demais Isso é um defeito Porque tudo eu acho que tá errado Tudo eu acho que tem que ser do meu jeito Então eu acho que acaba sendo um defeito Mas ao mesmo tempo é uma qualidade Porque tudo que eu faço Eu tento dar o melhor de mim Eu tento fazer com que seja incrível Sabe Então é um defeito Porque eu acabo me cobrando muito E cobrando as pessoas Mas é uma qualidade Porque tudo que eu faço Acaba saindo do jeito que eu quero Exatamente perfeito Sabe Então ser perfeccionista Às vezes é bom Mas às vezes é ruim Porra, meu Falei palavrão Pô, a mesma coisa Perfeccionista também Eu acho Eu acho Nossa, tem tanta gente que eu admiro Mas eu acho que eu vou falar Da Tassel Coléia Porque eu amo a dedicação que ela tem Com os vídeos Com o trabalho que ela faz Eu amo como ela tá sempre alegre nos vídeos Eu acho incrível E ela também é sempre pra cima Sabe Eu nunca vi ela de cara emburrada Assim, na vida real Nos vídeos é claro Ela tá sempre alegre Mas na vida real Pra quem conhece Eu nunca vi ela emburrada Ou de cara feia Sabe Então três qualidades dela Uma e cinco Vida Vela Você Você Criatividade Tá brotando aqui Vontade E E E Verdade Poxa Cinco pessoas São muitas pessoas Mas eu vou indicar O Lúcio Queiroli Vou indicar A Tassia Coleia Vou indicar A Pripoca Vou indicar A Elô Della Rosa E a Maraísa Então essas foram as 50 perguntas Em cinco minutos Eu não sei quanto tempo eu fiz Eu acho que eu fiz um pouquinho mais Que cinco minutos Eu vou deixar o reloginho aqui Contando na edição Mas eu espero que vocês tenham gostado Das minhas respostas E tenham gostado dessa tag nova também Quem curtiu o vídeo Dá um like aqui Pra ajudar na divulgação E quem ainda não se inscreveu no meu canal Clique em inscrever-se aqui Porque tem vídeo todos os dias No mês de abril Beijão Até amanhã